Eu vou obesa, vou obesa, abrir uma conta, abrir uma conta, porque eu quero muito mais, porque eu quero muito mais. O que manifestei ao Sr. Presidente da República foi a total abertura com que encaramos esse movimento e essa intenção de reforçar a presença de capitais angolanos em Portugal. Já não há colónias para ocupar, não é? Portanto, o processo só pode ser feito por duas formas. Ou através de internamente, a exploração interna dos trabalhadores e da nação no seu conjunto, transferindo dinheiro público para as mãos privadas ou aplicando financeiramente no exterior e através daí conseguir rendimentos. Vender empresas estratégicas, isso não acontece de lado nenhum, em nenhuma relação entre antigo colonizador e antigo colonizado. Que os angolanos ouvirem para Portugal investir na comunicação social não vêm exatamente para ganhar dinheiro, vêm para ganhar poder e influência. Há alguns órgãos que admitem que antes de publicarem uma notícia sobre Angola, pensem duas vezes e que não haja alguns filtros dentro das redações que impeçam que algumas dessas notícias sejam publicadas. Portugal manda arquivar, por exemplo, processos de suspeita muito forte de branqueamento de dinheiros vindos de Angola. O próprio juiz que estava a investigar os casos, no final encerrou os casos com uma declaração. O Ministério Público espera que o encerramento deste caso contribua para melhorar as relações entre Portugal e Angola. Devido à relação que existe hoje entre capital português e capital angolano, foi possível que certas famílias angolanas ligadas ao poder fossem financiadas através do BESA e que, por sua vez, foi financiada através do BES, do BES português. BES A BES A BESA Legenda por Sônia Ruberti